Música Levanta a mão Quem não levanta a mão, bate na própria mãe por causa de pedaço de mistura Nuggets Nuggets porque é uma humilhação, bro Resto de torcida, bem cozidos É que estão triturando o bagulho Mano, amassado ainda Levanta a mão aí Vem, vem, vem Assim, ó Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Cê tá ligado que agora eu começo e chego na improvisação Hoje a cena vai ficar confundindo, hoje vai na depressão E eu vou te matar, parceiro, por isso que eu coloco meu coração Só quem me se quer muito parelado, hoje eu coloco na depressão E é por isso que eu sou inteligente, bota na depressão Eu vivi um UD na frente, na panela, sob depressão E eu sobrevivo, pois a minha depressão me fez forte, hoje eu sou vivo Maria Florela, Ana Maria Braga Vão mandar, mandar pra gente, Ana Maria Braga Ai, sua vicanalha, por panela, sem panela, não ganha batalha A roda da roda fica decorada na minha frente Pra cada sete praga eu tenho sete balas no pente Aí, parceiro, sabe que esse é o infinito Eu tô com o anel do infinito e não dá praga do egito Então pega a roda, se você quiser Sem mandar, gente, eu tenho que dar bacia, eu vou ter de bola Se estiver no frente, eu tô um gato em três, tá de vida Aê, você tá ligado que agora você não entende, tem um sete vida Pela que eu batia, você pode escolher em volta, tem uma bola diferente Sem sete vida, pode pá, que eu tô na rua Eu só tenho uma, então é bom você cuidar da sua Ana Maria Braga de tristeza Se eu te passar a receita da ponte, passa debaixo da mesa Compromisso com o rap, ele é estorvo Marcou o encontro do rap, sentou no bolo Desencaixado, olha só que ironia Acho que você tem sete vidas, mas só hipocrisia Porque tá ligado, parceira, na batalha que eu sou cria Você tem sete vidas, eu tenho sete velas Volta uma semana, pra você vai ver o início de sete por dia Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Sete mano Uma água na cheira Olha a sétima também Você aceita uma família? Eu sei que sim Ei, ei, ei Ei, ei, ei Os jurados tem um veredito aí né Desculpa aí Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 Gomes e Jeff Sete Zona Leste Palmas, 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 palmas Sem maldade, queria pedir um golpe pra vocês Vamos deixar a vibe morrer não, independente de tudo Levanta a mão aqui ó O camarote aqui atrás Eu tô vendo que não sei o que, não sei o que lá Não sei o que, não sei o que lá Aqui atrás ó Sem maldade, aqui também participa E aqui desse lado ninguém para ninguém Vou ter que assinar um 121 Levanta a mão aí tio DJ, quando você quiser meu irmão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão aí Oi Tô bolado pai Tô bolado? Fala pra mim o que é Parai se eu te contar se não acredita Eu tava em casa Tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá E fazer algo que preste Eu falei pra ela Eu vou pra Itaquela Que pra assistir o que? Vai para a galera Viver! 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 E a tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que você tá falando seria bom, você não sabe, abende comigo Abre de comigo, até porque você tá ligado, meu parceiro, que é moleque Tá falando que é pra aprender com ela, só que não esqueça, a gente tem rap no DS Aí, meu amigo, só falando de panela, aí, meu parceiro, viu, a rima é uma fossa O que você tá falando de panela, né, Ana Maria Braga, que a praça é nossa Tá tranquilo, eu já esbanjo, a praça é nossa, não é sua Quer aprender sem estar no banco, ele fala da panela agora do versado Isso é frigideira, frito vocês dos dois lados Na hora legal, só que cê sabe que eu tô com atitude Zero de rima, só que você teve entrega, vamos bater palma aqui pro iFood Ele falou de panela na rima, só que cê sabe que eu tô no caminho Vai dar literatura, tem panela na grande cabeça, menino maluquinho Olha, mamãe, até você me fazão, tá aí, improvisação Ele só fala de panela, por isso que eu vim falar, só via pressão Aí, parceiro, cê não entendeu, por isso que eu já vou desenvolver Se nós ficaram mais, que é porque nós tem voz, então cê decide matar ou morrer Aí, meu amigo, só tá ligado, tá aqui na moral Que eu faço rap aqui no instrumental Você tá falando de pressão, só que cê é um vacilão Com a minha rima, eu tô lá no pré-sal Por isso cê sabe que o fuzil já tá no óleo Se escavar, você vai achar petróleo Porque nossas irmãs, elas são fundas, minha parceria Elas são feitas da rua, as que vieram lá do ódio Cê quer falar de óleo, de petróleo, não é sagaz Hoje essa dupla vai afundar mais rápido do que a queda da Petrobras E se você quer falar de menino maluquinho, pra mim você é o Zé É, panela na cabeça e faça em tua graça Pneu, gugu, iê, iê As vezes eu ouço bem de fundo assim, tá ligado, parça Virado Dezessete, três, dois, um Terceiro round Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Ele levanta a mão, geral E vem, e vem, e vem Sabadão, dia de leste E eu que não vou perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Sabadão, dia de leste E eu que não vou perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E daí não vou Pô, 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 pô Pé de caralho Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Vem, vimas em três Dois Um Eu tenho panela, mas amo minha fé Vou quebrar tanta panela Nas batalhas que as cozinheiras aplaudem de pé Minha firme é de improviso Me botou no meu lugar Então não tenho tempo pra descansar e nem pra falhar E que se foda a panela Eu tô na periferia Eu rimo por panela Mas não pra ver ela é vazia Por isso eu fiz o improviso aqui no momento A panela é a batalha Concei o seu corpo dentro Eu não vou me cozinhar meu corpo dentro Quer cozinhar o mitola Resultado é conhecimento Ele quer falar Da panela é o argumento Mas agora da panela o que será que tá aqui dentro? Eu ia até pra escola Isso que eu não deixo No final das contas Eu não tinha sossego Amigo da merendeira Isso é um dois Amizade com a chia pra comer Depois Pouco mês depois da sua quebrada Só que você é trouxa e faltou aula no dia da galinhada Eu cozinho, eu me tolas que falha Porque o Jac é um pesadelo na cozinha E eu sou o sonho da batalha Ele é um fudido Tá ligado mano que fala ele tá perdido Pesadelo na cozinha Sabe mano é sem segredo Matando o pique em Jacão Toma seu tempero Olha Jacão Falta o tempero Eu tô na disciplina Só que na batalha Aqui não falta rima Jacão Paola Carrocelo Aqui na linha Porque pra sua morte Falta salsa e cebolinha E péssimo argumento Salsa e cebolinha Só que nunca falta coentro Pesadelo na cozinha Desse brasileiro Inadmissível Tá ligado o dia inteiro Irmãozinho Que rima que você mandou Irmão não tá ligado Com a palavra que nem guimou Cê falou de coito desgraça Coita e cebolinha Olha o cheiro verde Que tá aqui na praça Mas tranquilo quer falar Que o cheiro Muito grande Agora subiu Pua Realmente Não é meu mano Não deixe o pá depois Amigo do rap E do grande Amigo de Marcelo D2 Com a expressão Batalha Jornalente Daquele Noze 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 Jurado E três Dois Um Gomes E Jeff Para a próxima fase Tchau Ai faz muito barulho Aí família Tchau Vitolas Ele tá aí Que bom demais